Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um épico vídeo da nossa série O Herói Lendário, galera Estamos indo aqui com essa folhinha maldita Pro Templo da Terra, do Vento, perdão O Templo da Terra foi onde nós levamos a Medri Pra gente poder encantar a nossa espada e devolver todo o brilho a ela Pra gente poder derrotar o mal e conseguir enfrentar o Ganandorf, né galera Porque com a espada do jeito que tá, a gente não consegue Acabamos de chegar aqui no Templo do Vento e vamos ver os desafios que nos aguardam Venom, igual a Medri, certamente Macori também possui algum poder especial Deve ajudar a desenvolvê-lo Beleza galera, com certeza a gente pode possuir o Macori Também neste Templo, lhe esperam difíceis provas para superar as deverá cooperar com ele Beleza, relaxa que eu vou assumir o corpinho do Macori e vou sair por aí voando Porque o Macori, galera, ele tem o dom de plantar árvores E de flutuar, que nasce uma hélice nas costas dele E ele sai flutuando igual um cocô de lim Vem cá Macori Vamos tocar aqui a nossa música Chega aí Deixa eu ficar aqui de frente Cima, cima, baixo, direita, esquerda Cima, cima, baixo, direita, esquerda, direita Beleza Cima, cima, baixo, direita, esquerda, direita Beleza Vamos reunir os dois sacerdotes aqui, galera Para poderem quebrar, romper essa pedra sagrada Para a gente poder entrar na dungeon e resolver todos os obstáculos que tem lá Ele com seu violinozinho de folha, igual um cocô de lim E nós como? Uma varinha de música Aqui dentro dessa dungeon, galera Existe o Rockshot Rockshot, o que é um Rockshot? Venom Eu não sei se é Rockshot Pronto É uma espécie de gancho que a gente atira longe E depois ele nos puxa, tá ligado? Longshot Ou Rockshot Vamos pular, vamos entrar no buraquinho Vamos entrar no buraquinho Porque já que está no inferno, abraço o negócio Não vou falar porque eu sou doente Beleza, galera Eu acho que o nosso grande desafio já vai começar nessa sala aqui Ou não, é só vir Deixa eu pegar na minha cabecinha Vem, Macore Beleza Ele é muito mais leve do que a Medli, galera Estou sentindo aqui, tem peso folha Tá Tem aqui uma mola Por que o Link está andando sozinho? Aqui já ficou o nosso primeiro grande desafio, galera Uma mola Nós vamos fazer o que? Vamos dar uma marretada nele Vamos dar uma marretada Vamos colocar aqui a marreta Cadê a marreta? Aqui Vamos ver se dá pra dar uma marretada aqui Não Não Dá pra subir Tá, e depois que eu subo, o que eu faço? Não faço nada Fazer o seguinte Vamos descer com o Macore aqui embaixo, galera E vamos plantar duas árvores Rapidamente rápido Eita, caraca Nasceu o bicho Mete o pé, Macore Mete o pé Que o negócio aqui é comigo Mete o pé Que o negócio aqui é comigo Morreu? Morreu Tem mais alguma coisa? Ah Tem aqui o baú Eita Ih, caraca Esses caras são chatos, velho São um dos piores do mundo Cadê a cabeça dele? Matou uma cabeça? Não, a cabeça tá aqui ainda Só separou o corpo Ao invés de separar a cabeça Olha que concrodilo Sai de perto do Macore, rapaz Ué Tava bugado Certo Precisamos quebrar isso aqui, galera Quebrar não Tacar fogo Porque isso aqui não quebra Ó Não quebra com martelo, não Precisamos arranjar uma maneira De tacar fogo ali Quebrar aqui a coridita O nosso coração Beleza Vamos tentar lembrar a canção Do teleporte, galera Deixa eu ver Acho que são quatro Nada Não Beleza, beleza Eu não anoto nenhuma sinfonia, galera É tudo lembrando mesmo Que nós somos memórias de elefante Beleza, Macore Vamos plantar uma árvore Aqui Não, não, não Quero que tu plante Beleza Tá vendo? Ele tem duas funções, galera Ele não apenas Ele não apenas voa Como ele também planta árvores Diferente da Medri Que só voava Ah, não A Medri tinha outra função Que mexia com o espelho Faz sentido Faz sentido Beleza Fizemos surgir um baú Para a gente Tá Como eu vou fazer com o Link Subir ali Vim aqui para cima Eu não sei Macore vem Bom cocodilinho Ah, a gente vai subir Vai pisar aqui para ele, galera Para o Link Tá, os ventos pararam Vamos deixar o Macore aqui E vamos retornar Para o Link Beleza Mapa Rúpia Laranja Sem rúpias Beleza A gente está ficando milionário Nesse jogo, galera Porém Tem alguma coisa Que a gente mexe aqui Que eu não A folha Será, galera A folha Alguma coisa Faz isso aqui baixar Se liga que eu sou o cara Eu sou o cara Ó, vamos virar para aqui Vamos colocar a botinha No lugar do martelo Para alguma coisa A bota tem que servir, galera Ó, a botinha aqui Vamos colocar Boa E agora quando eu tirar a bota Nós vamos sair voando Igual um cocodilinho E vamos colocar a folha Beleza? Vambora Caraca, eu sou um gênio, mano Eu sou um gênio Caraca, eu mereço o Oscar Ou não Ah Eu sou uma besta também Sou inteligente Mas sou burro Porque olha só Aqui A gente pode fazer isso aqui, galera Vamos mirar aqui Colocar a flecha de fogo Puxar o gatilho E queimar A gente não precisa mais acender A gente não precisa mais buscar Alguma coisa Que tenha fogo Tá ligado? Nós temos a flecha do fogo Pronto Bora, Makori Bora que a gente já está aqui Muito tempo bolado Vamos entrar aqui Esses caras são São mal, galera Esses caras são mal Vamos matar eles primeiro Depois a gente roda aquilo ali com a pena Vamos chamar atenção de um de cada vez Temos que quebrar Esse emeraldo aqui atrás dele Ih, o outro acordou já Beleza Quase Ele fica rodando, mano Beleza, beleza É só meter o pé Explode aí, mané Boa Uma rúpia Bom Makori Fica sempre perto de mim agora Que o O mal Já vazou Beleza Bora, Makori Ok, ok Vamos deixar ele aqui em cima do Botão Ou eu fico em cima do botão Tá Vamos ficar os dois em cima do botão Galera Não estou ligado Deixa eu ver aquilo ali Não, não, não Dá uma lançada de vento ali Galera Ah, pera aí Galera Pera aí Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Ou não Eu acho que eu me matei Eu consegui me matar, velho Eu sou uma besta Meu Deus Vambora, Makori Eu me matei Mas foi sem querer Maldito Caraca Eu tinha que jogar o Makori lá pra cima Ele tinha que conseguir subir, mano Senão eu vou ter que teleportar de novo Não vai, não vai, não vai Beleza Porque eu vi aquela porta rodando, galera Eu achei que Elas me levavam lá pra cima Mas eu acho que tem um caminho lá em cima Que nós temos que deixar ela aberta Estão ligados? Beleza Beleza, Makori Você já fez o seu trabalho Não, não é pra aqui Eu indo pro lugar errado com o Makori Igual um cão com pulgas E ele tem a estamina dele, galera A estamina ou a mana Como queiram dizer Beleza Caraca, pra que eu fui morrer ali, velho? Eu sou uma besta Não cai não, Link Não cai não Agora a botinha é sempre aqui no Y, galera E nós precisamos pegar poções Porque essa folha aqui Ela tá acabando Tá acabando nossa energia Vambora, Makori Tio Veno agora Já se ligou de qual é a do Paranauê Eu acho Vambora, vambora Porque lá em cima tem uma subsala Que vai fazer com que A gente passe lá por cima Eu acho que é isso Caraca, será que pra abrir a porta Tem que plantar duas árvores? Hoje nós vamos virar aqui Os plantadores de árvores bolados Beleza Beleza Sementinha de pinheiro Se repararam que ela tem o nariz feliz? Ela é uma árvore feliz? Repare Ela tem o olhinho, a boca e o nariz Olha lá Ela é uma árvore muito feliz Eu vou até tentar Ali, ali Essa aqui dá pra ver, galera Aqui, ó Olha lá Usou o olhinho torto E tal Bom, vamos voltar aqui pro link É, aquilo tem que ficar aberto Porta fechada Eita, caramba O Macore vai ter que fazer muito trabalho aqui pra gente, galera Esquerda nada, direito nada Vamos botar o Macorezinho aqui Igual um cocô de lim Subindo as trepadeiras Pra ver o que vai dar O Macore Já planta uma árvore aí O bom dele é que a estermina dele é infinita Que, tipo Acaba enquanto a gente tá voando Mas quando a gente pousa Ela volta toda cheia O do link, não Beleza Três árvores Resolvamos plantar Eu quero ver como que o link vai fazer pra subir aqui pra cima Porque se subir ele pra baixo Ele não vai conseguir de jeito nenhum Beleza Ele anda muito bonitinho, velho Parece que tá com a fralda cheia de cocô Tá, abriu Abriu Ih, robão Ai, caraca Ih, galera Ai, caraca Vai lá ali, vai lá ali Eita Vou ficar transformando o Macore de um lado pro outro Tá Eu não consigo ir ali pra cima, galera O Macore já abriu a porta pra gente Porém, a gente não consegue subir Mesmo Mesmo colocando Essa nossa Corda aqui Quer ver, ó Ó Ela não tem como se pendurar aqui nas árvores Beleza Vamos então entrar aqui As mãos do universo negro já seguraram o Macore Isso não é bom Esses bichinhos aqui também não são bons Tá, galera Vamos Dar uma garibada nele Senhor Venom Estou aqui Aonde? Beleza, Macore Fica aí em segurança Fica aí em segurança Fica aí em segurança Só vou cuidar desses dois trastes aqui Depois daquela pedrona lá Relaxa Já ia me acertar, né? Pote de banha Eita Será que precisa refletir, galera? A luz de alguma coisa? Ah Ali, ali Outro ali Ali, outro ali em cima Outro baú Outro baú não Outro caldeirão Não é o do Hulk Eita Caraca Ah, beleza, beleza Vocês viram que ele abriu a boca, né? Vocês viram que ele abriu a boca Então Bomba aqui Beleza, beleza Já Já entendi Ai, caraca Explode Boa 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 Tem que prestar sempre atenção Nos detalhes, galera Que o inimigo nos oferece Beleza Me precipitei e joguei duro Mas eu tenho uma sacola com 100 bombas Duas bombas Duas bombas não é nada pra gente Vai, ostentador Tá Essa sala aqui, galera A gente só vai conseguir subir Com os rockshots Porque ele Tipo Esses símbolos É pra gente Mirar ali E nos puxar Porém Essa pedra aqui A gente não pode deixar Que ela nos puxe Vai ser algo Um pouco diferente Vocês vão ver E aí, Makori Fala pra mim A figura de pedra Que obstrui a entrada É terrivelmente pesada Para poder movê-lo O Sr. Venom Terá que ser tão pesado Como o venerável Árvore Deku Ah Oxalá Estivere Estivera aqui O venerável Tomara que o venerável Estivesse aqui Bom Vamos ver se a gente consegue Não tem a opção De segurá-la Então nós vamos fazer o que? Cara Eu queria muito ativar Aquele ali, velho Eu queria muito ativar Aquele caldeirão do Hulk Vamos por aqui É hora de montar os bichos Que tentaram nos atacar Bom Precisamos mudar toda hora Constantemente Mudando itens Isso é interessante Morre Maldito Vem Vem então Isso Sabia que ele ia levar Uma lambada Mas eu queria matar aquilo Talvez a gente Caixa alguma mana Por aqui Mana, mana, mana Isso Ainda veio o potão grande Boa Tá Temos duas opções Galera Temos duas opções Deixa eu ver aqui uma coisa Deixa eu ver aqui uma coisa Vamos colocar aqui Um martelão Não faz nada Vamos colocar aqui O botão Para a gente pesar uma tonelada Tira isso do pé Eu não sou o Makori não Eu sou o Veno Tu não me pega não Eu te mato Pra tu ficar esperto Pronto É aqui que a gente precisa subir e descer Estão ligados? Ó Bota Porque ela tem um certo tempo Para ficar Galera Vamos correr Antes que ela abra Beleza Conseguimos chegar Porém Precisamos de um Makori Aqui eu acho Para quebrar Essa pedra Beleza Mais um Que vai Morrer Ah Tu é maldoso Beleza Beleza Certo galera Vou passar por esse lugar aqui Beleza Relaxa Opa Pera aí Tem aqui uma passagem Eu não tinha reparado Baú Colar Colar da felicidade Que não nos interessa De momento Beleza Vou meter o pé Vou meter o pé Vou meter o pé Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Beleza Aí a gente voa de novo Galera Ele vai abrir aquela passagem Isso Aí a gente voa de novo E passa por ali Por quê? Porque lá embaixo tem altos perigos Nós não queremos correr E nós não queremos correr Esses altos perigos Ó Ó o bicho ruim Ó o bicho ruim Já atacando Ó Bicho maldito Cadê ele? Vem pra cá Ai Não Vem pra aqui Vem pra aqui Vou ter que matar esse urubu Galera Ah Tu vai ficar aí mesmo? Só? Deixa eu voltar aqui Pra ver se ele volta pra cá Voltou Morreu Morreu Tá Vamos engenhar Galera Vamos engenhar Tem outro? Não Tem um baú ali Daquele lado tem o quê? Vamos investigar Tem um baú ali Tem bichos pra lá Ou seja O caminho é pra ali Mas nós vamos buscar Aquele baú que tá ali Que pode ser O O mapa Ou A bússola Que É muito importante pra gente Beleza 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 Vamos ver Mapa Mapa das masmorras Beleza Tranquilo Igual um esquilinho Igual um cocô de linho Certo Beleza galera No entanto Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui No próximo vídeo Nós continuamos Nessa masmorra E vamos encontrar O long shot Que eu tanto tô falando Muito obrigado Por assistir Um super abraço Fiquem bem Mapa das masmorras E aí Mapa das masmorras